virada do jogo, quando tudo parece perdido, mas não está. Nesse momento atual no nosso Brasil, tudo parece estar perdido. As pessoas estão desistindo, muitas pessoas acreditam que o Brasil já virou Venezuela, já virou uma Argentina, que o Brasil não tem jeito, não teremos mais eleição. Tudo está errado. Agora, com a decisão do ministro da Suprema Corte de queimar, destruir todas as provas da Lava Jato, aí as pessoas entraram em completo desespero e ninguém mais acredita mais no Brasil. E se eu disser para você que quando tudo parece perdido, mas não está? Se eu disser para você que às vezes as coisas têm que piorar para melhorar. Às vezes, para que eu salte muito alto, eu preciso abaixar. Não dá como você pular sem abaixar. E o que nós estamos vendo aqui é um sistema que enganou a população brasileira e a população brasileira dorme. Ela está como zumbi, muitas das pessoas. Não você, você é aquele lutador. Mas a maioria, que você olha na sua vizinhança, parece que são zumbis andando na rua sem prestar atenção naquilo que está acontecendo. Então, você acredita que nós possamos vencer? Eu acredito que sim. Eu acredito que eu e você, juntos, poderemos vencer. O Brasil irá vencer. Nós iremos vencer todos esses problemas. E agora, com essas coisas que aconteceram agora, pode ser que a vitória venha a cavalo. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, talvez essa é uma das coisas mais importantes de você fazer, é nos unir. Ah, Fábio, eu discordo com 20% do que você fala. Se você concorda com 80%, nós temos que ser 80% amigos e não 20% inimigos. Esses 80% têm que nos unir muito mais do que fazer com que 20% venha a nos desunir. Essa é a visão da esquerda. Então, vamos nos unir. Entra no grupo de WhatsApp, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar essas pessoas que estão com vontade de desistir. Essas pessoas que não conseguem mais ver. Essas pessoas que, quando tudo parece perdido, acreditam que já perdeu. Quando tudo parece estar perdido, já desistiu. Vamos botar na cabeça dele que, quando tudo parece perdido, mas não está. Não está. Nós estamos com a maioria ainda. Nós somos a força. O povo brasileiro acordou. Muita gente acordou. É o suficiente. O avanço que a direita teve nesses últimos cinco, seis anos é um avanço que nem a esquerda já teve no Brasil. Ou seja, vamos entender o que está acontecendo. Nós temos... É uma briga, né? Vamos entender. Vou tentar, lá atrás, trazer para você um cenário da nossa política. Vamos lá. O sistema, ele prendeu o Lula. O sistema, né? O Lula, envolvido com corrupção, envolvido com aquele todo tipo de coisa, o sistema começou a trabalhar para prendê-lo. Foi tudo feito, todo mundo viu, existe documentário, provas, todos os juízes da Suprema Corte falando, provas e mais provas, tudo acontecendo. Aí, o Lula teve o primeiro mandato, o segundo mandato, o terceiro mandato da Dilma Lula, o quarto mandato, a Dilma foi impeachment. A Dilma foi impeachmada porque as pessoas foram na rua, pediram impeachment, mas eles impeachmaram a Dilma e deixaram a Dilma elegível. Nós deveríamos ter voltado às ruas e pressionado que não queríamos uma impeachment ilegal, queríamos impeachment verdadeiro. Ninguém é impeachmado e continua com condição política, ridículo. Mas o povo relaxou. O Lula acabou de ser preso. As pessoas viram justiça sendo feita no Brasil. O sistema viu que o povo entendeu que o Lula era um corrupto. E logo depois, o próprio sistema que havia prendido o Lula, solta o Lula. E nós não fomos das ruas. Depois disso, o próprio sistema vai limpar a ficha do Lula. E nós não fomos das ruas. Lula se torna candidato, Lula vence as eleições. E aí, o Brasil começa a entrar em colapso. Tudo começa a cair. O Lula começa a quebrar pau com o povo. Existe uma crise entre o exército e o executivo. Existem problemas em todos os lados. E aí, o Lula diz que ele iria se vingar. Ele fala com todas as letras, eu vou fornicar com o Moro. Ele falou com todas as letras. E agora, nós temos a decisão. De um juiz da Suprema Corte, um desqualificado que não deveria ser um juiz, um amigo do Lula, o amigo do amigo do meu pai, ele mesmo, pegou todas as provas a Lava Jato, jogou no lixo, e disse que aquilo foi basicamente um golpe contra o Lula. Basicamente o que ele falou. Então, nesse momento, a justiça que hoje, a população brasileira tem questionamento, se a justiça, se a Polícia Federal é uma polícia de Estado, uma polícia de governo, ou seja, uma polícia que obedece o Lula, e não necessariamente a necessidade do povo, é o questionamento hoje. A população brasileira acredita que nós estamos vivendo um semi-presidencialismo? A população brasileira acredita que nós estamos numa semi-ditadura, numa democracia relativa, aonde o Executivo está em briga com todos, o STF começam a brigar um com os outros, eles começam um dizer uma coisa, o outro dizer a outra, e agora você tem a Associação de Procuradores, diz que vai recorrer à decisão do ministro. Quer dizer, ele tentou liberar o Lula, tentou cancelar todas as provas, mas o que acontece? Vamos ler aqui, que eu quero explicar para você isso aqui, porque tem muita coisa que a gente pode falar aqui, para você entender. Vamos lá. Associação de Procuradores diz que vai recorrer à decisão de Toffoli. Olha isso. A Associação Nacional de Procuradores afirmou que vai recorrer a decisão do ministro Gias Toffoli do STF, do Supremo Tribunal Federal, que anulou todas as provas do acordo de leniência. Leniência, pessoal, é uma outra forma de dizer delação premiada. Delação premiada é feita por indivíduos, leniência é feita a empresas. Então é a mesma coisa, só que uma empresa, um indivíduo, está? Da empreiteira Obredeche. Que foram usadas em acusações e condenações resultantes da Operação Lava Jato. Na quarta-feira, 6 do 23, a associação divulgou uma nota rebatendo os argumentos usados pelo magistrado para a anulação das provas e afirmou que o acordo firmado entre MPF, o Ministério Público Federal, e Obredeche, resultou em uma negociação válida, eis a íntegra. Então, o Toffoli diz que a negociação foi falha, a negociação foi ilegal, a negociação foi uma perseguição, etc. e tal, mas a Associação de Procuradores diz que não. Aquilo foi válido. Foi uma delação premiada, ou leniência, porque a empresa... A Associação de Procuradores diz que o debate sobre a Operação Lava Jato deve ser pautado por análise técnica, objetiva, e que preserve as instituições, e não se renda a um ambiente polarização e de retórica, que impede a compreensão da realidade. Então, basicamente, o que eles estão falando é o seguinte, o ministro, o Dias Toffoli, ele tem que sair da política. Todo mundo sabe que ele é amigo do Lula. Todo mundo sabe que ele foi até mesmo citado na própria Lava Jato. Todos sabem que ele não poderia nem participar desse tipo de decisão. Todos sabem que ele é o amigo do amigo do meu pai. Todos sabem disso. Então, no mínimo, o que eles deveriam fazer é votar em plenário. Não quer dizer que isso teria um resultado diferente, mas, ao menos, teríamos colocações diferentes. Mas o que não pode ser feito é ele, de uma maneira política, querer fazer política em cima disso. Isso é interessante. Na decisão, Toffoli afirmou que a prisão do presidente Luiz Inácio da Silva foi uma armação. É um dos maiores erros judiciários da história do país. O ministro também indicou tortura psicológica para obter provas. Leia aqui na íntegra. Valeram-se, como já disse em julgamento da segunda turna, que uma verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI, para obter provas contra inocentes. Lula não é inocente. Em resposta, os procuradores disseram que a alegação não é razoável, sem apresentações de qualquer elemento mínimo que comprove a prática de tortura contra agentes públicos. É exatamente o que ele está falando de broca para fora. Cadê as provas? Onde estão as provas das torturas? Eu não vi. Quando eu vi o Obedrecha ali, ele delatando, eu não vi ele sendo torturado. Eu não vi nenhum tipo de pressão. Ao contrário do que a gente vê sendo feita hoje com o presidente Bolsonaro. Você vê o Torres estava sendo torturado. Você vê o Daniel Silveira sendo torturado. Você vê o Cid sendo torturado. Você vê o outro general lá, o Mey, sendo torturado. Você vê hoje essas mesmas torturas que ele acusa os outros de ter tido. Isso é interessante. É necessário respeitar-se o trabalho de dezenas de membros do Ministério Público Federal que atuaram de acordo com a Leniência, afirmado com a empresa Obedrecha, magistrado de diversas instâncias, policiais federais, agente público, CGU e Receita Federal, dentre outros que agiram no restrito exercício de suas atribuições funcionais, com resultados financeiros concretos revetidos ao cofres públicos de estrecho de nota divulgado pela associação. Então o que acontece? Aqui nós estamos nesse impasse. Nós não podemos aceitar isso. Não podemos. Além da anulação das provas, Tova determinou que a 13ª Vara Federal de Curitiba, Ministério Público Federal do Paraná, compartilhe com a defesa do presidente a íntegra de todos os conteúdos obtidos de acordo com a Leniência Obedecha. Ele determinou ainda que a PGR, Procuradoria-Geral da República, a AGU, Advocacia-Geral da União e Conselho Nacional da Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público e a Receita Federal sejam notificados para informar quais órgãos participaram e que tome providência para apurar responsabilidades que envolvem esses acordos. O processo teve início em 2020 sob a relatoria do ministro Ricardo Vila Mandowski que se aposentou no ônibus de 2023 e o caso foi herdado por Dias Toffoli. Um dos advogados de Lula apresentados no texto é Valécia Kazanin, a mulher do ministro Cristiano Valin. Isso aqui tudo vira uma grande confusão. Mas qual o meu ponto aqui para você entender quando a gente fala que tudo parece perdido, mas não está? Nesse momento, você abre uma crise entre o governo e o Estado. Você abre uma crise entre o Lula e o sistema. O sistema agora, por exemplo, o Moro é um queridinho da Globo. O Moro é um queridinho do establishment. O Moro é um queridinho internacional. O Moro, de maneira nenhuma, merece ser preso. Ainda que eu não goste do Moro e cada um tem o direito de gostar ou não dele, uma coisa é certa. mocinho é mocinho, bandido é bandido. Xerife é xerife, bandido é bandido. Então nós não podemos reverter isso que está acontecendo no Brasil e acreditar que o mocinho é um bandido. Isso é inaceitável. É inaceitável. Mas o que acontece? Essa briga desse momento pode ser a cereja do bolo, pode ser o estopim que vai despertar o povo brasileiro a ver o que realmente está acontecendo. Para as pessoas verem que o Brasil não está saudável, que o Brasil é uma semi-ditadura. Tomara que as pessoas despertem agora. Eu não sei mais, às vezes, eu penso, será se é isso que vai despertar as pessoas e não despertam? Será se é isso que vai despertar as pessoas e não despertam? Será que agora que a água está batendo no bumbum dessas pessoas da direita limpinha, será se agora vão despertar e entender o que está acontecendo? Porque o mesmo sistema que prendeu o Lula antes e que soltou o Lula depois é o mesmo sistema que pode prendê-lo novamente. É o mesmo sistema que o levantou, é o mesmo sistema que pode derrubá-lo. É a mesma coisa. A questão é, precisamos chegar a um nível catastrófico para que essas pessoas se levantem e entendam o que realmente está acontecendo. Consigam ver quem é o Lula, um fascista, que nós estamos agora num Brasil semi-ditadoria, um Brasil que é um país fascista, é um regime Lula, aonde ele diz com todo orgulho que é a sua polícia federal. O Flávio Dino diz que a polícia federal é dele. Desde quando o governo Lula assumiu, todas ou quase todas as ações da polícia federal são contra pessoas que pensam diferente do Lula. Cadê as ações contra os criminosos? Cadê as ações contra os contrabandistas? Cadê as ações contra as drogas? Contra os traficantes? Não. A maioria das ações que são feitas agora pelo ministro da Defesa contra pessoas que pensam diferente dele. São questões do dia 8. São questões de alguém que deu um sanduíche para o cara que é para o dia 8. Alguém que pagou uma passagem para o cara ir para o dia 8. É isso que está acontecendo. Então é um absurdo total. Nós não podemos levar isso para uma normalidade. Isso não é normal. Não é normal. Nós temos aí provas e mais provas de tudo que aconteceu durante a Lava Jato. São provas que aqui nos Estados Unidos tem pessoas presas por isso. Aqui nos Estados Unidos tem pessoas que pagaram milhões por causa disso. Então no mundo todo tem vários países onde pessoas foram investigadas, dinheiro foram sacado e foram presos. Não foi só no Brasil que tivemos pessoas presas. Temos pessoas que se prejudicaram ou foram questionadas no mundo todo. Então não adianta querer dizer que tudo passou de um erro. aí nós temos provas e mais provas de que isso aconteceu. Então o que acontece agora é o sistema ele precisa despertar a Rede Globo que tem sido o grande aliado do Lula a água começa a bater no bumbum. Começa a bater no bumbum do protegido deles. Começa a bater no bumbum daquele protegido deles. Você lembra que a própria Globo era um meio de comunicação que batia no Lula todo dia? Quando eu falo para as pessoas que no futuro a Rede Globo vai bater no Lula as pessoas dizem que não porque elas dizem que o Lula é petista. Quer dizer a Rede Globo é petista. As pessoas esquecem que cinco anos atrás dez anos atrás a Rede Globo batia no Lula direto. As pessoas esquecem. Outro dia eu falei para as pessoas que o Alexandre de Moraes ele não é petista. E tem pessoas que não tem menor consciência do que é política brasileira. O cara entra dizendo meu Deus o cara está dizendo que Alexandre de Moraes não é petista. Não é e nunca foi. Nunca foi. Na minha visão o Zanin ele foi colocado na Suprema Corte para brigar com o Alexandre de Moraes. Porque quando o Alexandre de Moraes se voltar contra o Lula o Zanin foi colocado ali para bater de frente com o Alexandre de Moraes para brigar com ele. A questão é a gente perceber o seguinte o Zanin vai ficar do lado do Lula ou o Zanin também vai seguir o sistema. Porque cara aquele que não segue o sistema acaba caindo. E o sistema é tão sujo que o sistema ele pode usar você abusar de você e depois te jogar fora. O sistema não quer saber das pessoas. O sistema ele não tem lealdade. Por exemplo eu acredito que um dia o Alexandre de Moraes vai cair. Porque o próprio sistema vai tirá-lo da cadeia. O próprio sistema pode fazer isso como o próprio sistema tirou e colocou o Lula. Então a gente tem que abrir a cabeça e entender o que nós podemos fazer. E o que a gente precisa fazer é nos agrupar é nos fortalecer é entender mais do que está acontecendo abrir a nossa mente e saber que essa briga pode ser aquilo que vem a levantar o estupim para que realmente o Brasil mude. Tem que começar em algum lugar. Então quando tudo parece perdido não está. Isso é fato. Não está perdido. Não está e nós temos que acreditar nisso. Nós temos que focar nisso. E nós temos que nos preparar para ir às ruas. eu falei para as pessoas no vídeo anterior que eu ia falar um pouquinho sobre isso. Nós não fomos nas ruas. Nós tomamos a opção B. A opção B era ficar em casa. Mas eu expliquei para as pessoas. A gente não pode ir para a rua sem uma organização. A gente não pode ir para a rua sem um propósito único. E as pessoas não foram para as ruas. Mas deveríamos ter ido. Imagina se todos nós estivéssemos na rua fazendo protesto no dia 7 contra as ações do de Estofoli. aí você tem os procuradores fazendo cartas. Imagina, com o apoio da população eles fariam até mais forte o que eles fizeram. Então nós precisamos entender isso que ficar em casa o que nós fizemos muitas pessoas falam Fábio, eu fiquei em casa porque não tinha nada para comemorar. E quem é que está falando em comemorar? Nós estamos falando em protestar. Nós temos que ir à rua em protesto e não celebrar. Nós tínhamos que ir à rua protestar contra as ações do Dias Toffoli. Tínhamos que ter feito isso. Imagina, sem a gente ter ido à rua. Tem um protesto da população. Mesmo assim você vê os líderes, a organização de procuradores, a associação de procuradores eles se levantaram contra o Dias Toffoli querendo recorrer essa decisão imagina se milhões de pessoas estivessem indo às ruas dizendo não aceitamos a decisão do Toffoli uma revisão a decisão do Toffoli imagina a força que esses procuradores teriam. Então a estratégia é ir às ruas. Outra pessoa estava conversando com ela que ela dizia ah Fábio esse negócio de criticar criticar te criticar é existe uma uma lenda que diz que por exemplo fale bem fale mal mas fale de mim quer dizer mesmo você falando mal você está dando publicidade para certas pessoas pessoal você não pode levar isso em regra não é regra existem casos que se levanta a crítica e essa pessoa ou o negócio afunda de vez não tem nem como subir mais então a gente não pode levar essas coisas ao pé da letra tem que ter cuidado nós precisamos protestar nós precisamos manifestar nós precisamos ir às ruas e esse dia tem que chegar e tem que chegar rápido por quê? porque se a direita não for a rua a esquerda vai tomar a rua da direita e aí vai ficar muito mais difícil para a gente mas o cenário que eu vejo é uma crise generalizada é uma crise entre a justiça o judiciário o executivo e o legislativo eu vejo uma crise generalizada em todos os lados o Lula tentando comprar o congresso ou o congresso querendo comprar o Lula ou a decisão do Dias Toffoli vai contra a decisão do Barroso por que que um falou que tudo tem que ser isso e aquilo e o outro não por que que o Dias Toffoli fez com que toda a população brasileira agora não acreditassem mais na justiça brasileira então tudo isso tem que ser colocado em contexto mas coloca na sua cabeça às vezes as coisas tem que piorar para que elas melhorem porque infelizmente tem gente que é assim tem gente que só acorda quando a água está batendo no bumbum agora nós temos o Sérgio Moro que pode ser preso temos o Dallagnol que pode ser preso e vários outros do Ministério Público que podem ser presos isso agora vai despertar a Globo vai despertar aquela direita limpinha vai despertar o sistema talvez sim vamos torcer que sim vamos torcer que isso seja o fundo do poço vamos torcer para que isso seja aquele você se abaixando para poder pular Deus abençoe a todos vejo vocês às seis da manhã aonde começaremos o nosso vídeo com o pé direito uma pessoa falou para mim Fábio não dá mais para começar o dia com o pé direito eu discordo dá e muito coloque na sua cabeça quando tudo parece perdido mas não está Deus abençoe vocês Deus abençoe